Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Estou passando aqui para dar um recadinho rápido a todos vocês. Hoje é um dia especial, estamos voltando às aulas. Dia 7 de março, nós estamos com o retorno das aulas da Rede Municipal de Ensino. E nós preparamos as escolas, reformamos, dotamos de infraestrutura para receber todos os nossos alunos. E hoje eu estou aqui com um recado especial para você, professor da Rede Municipal de Ensino, em Patu. Nós vamos estar agora enviando à Câmara Municipal o projeto de reajuste salarial dos professores da Rede Municipal de Ensino. Nós vamos ter um impacto de R$ 180 mil nas finanças do município, dando aos professores o reajuste de 33,24%. Em virtude do grande volume de recursos, não vai ser possível nós implantarmos de uma só vez. E nós vamos dividir em duas parcelas. Agora em março, nós vamos dar o primeiro reajuste de 16%. E no próximo mês de julho, vamos estar fazendo a complementação com mais 17,24%, cumprindo assim a portaria do MEC. Valorizando o nosso professor, investindo na educação, temos certeza que estamos no caminho certo. Um grande abraço a todos!